Fala galera beleza aqui é o Edu e hoje eu vou explicar pra vocês como que faz um script de comandos gm de trocar de gamemod survival para creative e creative para survival beleza vamos lá comand barra gm dois pontos ok tudo bem trigger como sempre set ó aqui vamos fazer uma coisa simples nós só vai trocar por gamemod creative se o gamemod do player estiverem no survival então if player game mod is survival survival 2. enter set player game mod to creative tudo bem se o player game mod estiver survival ele vai transformar no criativo ok tudo bem caso contrário else se o player mod do player não for survival for se o player dele não for survival for outra coisa set player game mod to survival to creative olha aqui ó explicação se game mod do player for sobrevivência seta o player game mod para o criativo caso contrário não for survival seta to survival pronto simples comando de gm então vamos testar estou aqui como vocês podem ver estou modo sobrevivência quando digitar gm assim eu não recarreguei peraí pronto recarreguei quando digitar gm your game mod has been updated agora estou no criativo digitar gm novamente voltei para survival agora vocês podem colocar uma mensagem aqui send é seu game mod foi foi trocado para o criativo fechou aqui selecionou tudo ctrl c ctrl c ctrl c ctrl cv trocado para survival vamos salvar reload vamos testar Seu gamemod foi trocado para o Criativa Seu gamemod foi trocado para o Survival Pronto galera, é só isso O próximo que eu vou explicar Vai ser um plugin simples de Teleport 7 Warp E um plugin 7 Warp simples, ok? Então até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho